Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, rosnados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos, fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. E hoje na série dos remakes dos clássicos do canal, eu vou apresentar a edição número 20. O relato é da cidade de Simões Filho, no estado da Bahia. É um relato curto, mas independente do tamanho do relato, o que importa é a veracidade. O inscrito que me enviou o relato ocorrido com o seu pai, mora em Salvador. Antes de apresentar o áudio do pai dele, ele me disse por escrito que seu pai não soube explicar com detalhes, como da última vez que ele contou para sua família, e que vocês irão perceber que ele não sabe se expressar tão bem. Mas porém, as suas palavras são sinceras. Na noite do fato ocorrido, a mãe do inscrito estava grávida dele, e sua avó e seu tio, que na época era criança, também confirmaram esse fato. Eles não estavam no local onde o lobisomem foi visto, mas estavam em uma casa aberta, a qual seu pai chegou com uns amigos, todos assustados. Confiram agora o pequeno relato, com palavras sinceras, do pai do inscrito. Boa noite, meu nome é Edson, fui pescar no interior de Simões Filhos, que se chama Gauce Comum. Nós estávamos pescando dentro de uma matagal, eu com mais oito pessoas, aí pescamos bem, normal. Como a gente foi ver eu voltando, a lua estava cheia, a gente andando, a gente olhou para frente. Tinha o pé de ave muito grande e a lua cheia. Quando a gente olhou, a gente viu tipo um cachorro, um lobo. Só que a gente não viu que não era um lobo, que era muito grande, e com um olho grande e vermelho, igual a brasa. Quando a gente olhou de longe e viu, aí o colega falou, é um lobisomem. O lobisomem viu a gente, e viu atrás da gente correndo, a gente correu na frente e ele atrás. A gente correu e ele atrás. A gente se arrasou a roupa toda, no cansanção, no espinho. O moço chegou na linha do trem, ele de longe e olhou para a gente. Aí suviou, suviou igual um lobo, mas um homem, em pé andando, e voltou para matar ela de novo. E a gente se salvou por pouco. Quase a gente morreu. Bem amigos, espero que vocês tenham gostado do relato. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.